Um fato impactante nos meios políticos e na opinião pública de Santa Catarina. Pela primeira vez na história política do Estado, a Casa da Agronômica é alvo de operação da Polícia Federal, com cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o governador do Estado. Na origem desta ineta intervenção policial, a fraude dos 200 respiradores comprados de uma empresa de fachada no interior do Rio de Janeiro e o pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Grave é que, decorrido seis meses da desastrada operação de compra de equipamentos fundamentais para o combate do Covid-19 e salvar vidas humanas aqui no Estado, não há ainda responsáveis e nem se conseguiu reaver integralmente o dinheiro que foi pago pelo governo. O governador Carlos Moisés continua numa postura enigmática, meio misteriosa e politicamente inexplicável. Estava exageradamente calmo na entrevista coletiva que concedeu logo após a conclusão da intervenção policial. Considerou a visita da Polícia Federal de manhã cedo e sua própria residência como relativamente natural, embora a classificasse de desnecessária. Voltou a reiterar que não participou da fraudulenta compra e que não autorizou o pagamento antecipado. Para um governante que se orgulha de ter introduzido uma gestão moderna, inovadora, no governo de Santa Catarina, soa realmente como falta de controle total na gestão do dinheiro e pagamentos realizados dessa forma. Sobretudo porque a reforma administrativa do governador Moisés previu e instalou a criação de uma Secretaria de Controle de Estado, destinada exatamente a evitar esses atos de corrupção nas mais diferentes áreas do governo estadual. Um episódio considerado triste que envergonha os catarinenses e mancha a imagem de Santa Catarina no cenário nacional. Um Estado que, diga-se passagem, não tem tradição de envolvimento das autoridades em escândalos de grande monta desta natureza. O efeito da operação sobre o governador é considerado arrasador, sobretudo neste momento em que responde a dois processos de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado. O advogado Marcos Probst, que faz a defesa de Carlos Moisés, também estranhou a operação, revelando que no dia 1º de julho havia encaminhado ofícios ao STJ e ao Ministério Público Federal, colocando o celular e todos os dados bancários do governador à disposição das autoridades para a investigação. Ele pediu agilidade na conclusão do inquérito pela Polícia Federal. A situação do governador Carlos Moisés da Silva, diante do impeachment, é considerada cada vez mais fragilizada e mais delicada. Perdeu todas as ações e recursos na esfera judicial, está sem base política na Assembleia Legislativa, não conta com o apoio da opinião pública, não tem um partido político forte e agora é alvo deste inquérito na Polícia Federal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço.